Vamos a novas informações sobre o estado de saúde do ator José Maier, que voltou a ser internado às pressas no Rio de Janeiro. Depois de especulação de um possível surto psicótico, a assessoria de imprensa de um dos atores mais queridos do Brasil acaba de formalizar a real motivação da internação do José Maier no Rio. É isso, Adriana Rezende? É exatamente isso, viu? Baixa assessoria de imprensa do ator acaba de emitir uma nota informando, confirmando, na verdade, a internação dele nesta sexta-feira na Casa de Saúde São José, mas, segundo a nota, essa internação já estava programada. Seria uma segunda etapa de um tratamento que o ator faz para uma doença autoimune. A nota diz que o retorno dele à Casa de Saúde já estava programada desde o momento da sua alta e a parte do procedimento já esperado após etapa de infusão medicamentosa concluída com sucesso no decorrer da última semana. A nota finaliza dizendo que a informação inicial de que ele teria dado entrada com suspeita de um surto psicótico é apenas uma especulação, bate. Obrigado, Adriana Rezende.